Bom dia, olha aqui, um, duas, três, quatro, cinco, passeando aqui na mansão, nossa árvore aqui da esquina, olha que maravilha, só o ouro aqui, olha ali, pendurado ali no cimento, gracinha. Olha aqui, né, mudamos, tinha uma mesinha aqui, né, pra pôr o álcool, essa balança que eu restaurei ela, olha que beleza, mostrar um pouquinho das coisas, sempre eu gosto de mostrar aqui, ceradeira, as pinguinhas aqui, a balança, candeia, né, usa pra pôr os palitos aqui, pra só usar, olha aí, beleza. Temos os lampiãozinhos, pavãozinho minha mãe faz, ferro, olha aí que beleza, maravilha, só o ouro aqui, gente, olha, aí que vocês estão vendo também, né, aqui temos, aqui o cheiro verde também é cimento queimado, ó, tem, tem 26 anos que a gente fez, olha que beleza, ó, aí desgastou, né, com o tempo, a gente vai mais, a gente vem, né, que aqui no aparadorzinho, aqui no carro, cimento queimado, aqui também é o cheiro verde, ó, natural também, ó, aí os lugares que mais transita, ó, aí vai ficando bonito também, ó, beleza, que fica, gente, maravilhoso, cimento queimado, só o ouro, olha aí, olha aí, coisa mais, grafina, só o ouro aqui, ó, olha aí, vai trazer ali, que é um sortinho da Mari aqui, olha aí, beleza, gente, tem algumas coisinhas também, olha aqui, ferro, né, que a gente coloca, tem cada coisa que fica, pão palido, pão sal, né, beleza, tô montando o buffet aqui, que eu vou mostrar pra vocês, olha a chapa, como é que tá ali, olha aqui, rosa em branco, tropeiro, caldo, feijoada, frito, aqui tem um trem errado aqui, isso aqui é parmegiana, olha aí, que bebe, é um peixinho ao molho, chica doido, uma batata, olha aí, beleza, aqui nossa salada, olhinho verde, tem lá no canal do YouTube, já falei pra vocês, ou com a dona, lá no peixe alburjão, olha aí, beleza, saladinha aqui, gente, ó, cenoura, agorfinho, palmito, olha aí, maravilha, olha aqui, os pratos esterilizadinho, eugenizado, olha aí, que beleza, tem umas antiguidade aqui, arrumadinho aqui, ó, beleza, tem uns quadros que tem aqui, essa madeira aqui, quando construiu, o cheiro verde, aí sobrou, tem aqui, e dobrava os ferros em cima, né, que eu mandei fazer esse aqui, rapaz, entalhar aqui, ó, maravilhoso, fazer um turnê aqui, né, olha aqui, vô, comendo pepino, olha aqui, maravilha, sal ouro aí, hein, Bom dia, sal ouro, olha o torresminho aqui, maravilhoso, trofeirinho ali, olha aí, alfibéria ali, camada, peixinho ao molho aqui, olha que maravilha, sal ouro aqui, meu povo, ó, o torresminho tá aqui, tá quase pronto, olha o nosso torresminho aqui, bom dia, sal ouro, olha aqui, escritura aqui, maravilha, peixinho, abobrinho com milho, o que bebe de rabada com mandioca aqui, gente, pensa não tá em grafina, hein, olha aí, peixinho ao molho, banana surpresa, carne de panela, olha a feijoada aí, olha aí o tropeiro, que maravilha, gravatinha aqui, o poca adorna, olha aí, que salada maravilhosa, essa aqui é salada de arroz, sete grãos, olha que beleza, cozinha, deixa gelar um pouquinho, põe o pimentão, azeitona, muito prático fazer, eu vou filmar bem pertinho, vocês verem, cebola, tortinha de atum aqui, olha que beleza, alfacezinha, olha aqui a nossa chapa aí, que maravilha, gente, olha, coisa mais linda, só o ouro, fica pouquinho, para o coraçãozinho, olha aqui, olha que chasqueira aqui, olha que beleza, olha que coisa mais grã fina, olha essa fraldinha aqui, olha o, vai estar bruto, olha aí, olha aí, olha o Edirinho Neto, tomando uma madeira, olha o estilo dele, bem diferente, olha aí, opa, opa, estava no peito, estava no peito, olha aí, opa, opa, estilo, estilo diferente de mamar do Edirinho Neto, só o ouro, né, meu, né, só o ouro por aí, fazer uma costelinha de novo aqui, aí usa a costelinha do dianteiro, né, que ela é magra, olha aí, beleza, os ossinhos pequenininhos, só o ouro, é só deixar sal no destaque, né, porque o povo está meio, falando, não, tinha que ter deixado sal, vou salvar ela, vou cortar, já vou fritar aqui, vou mostrar o passo a passo aqui, primeiramente, eu vou fritar ela aqui, né, depois que eu vou pôr na panela de pressão, olha aí, só um pouquinho de banha, eu vim nos modão aqui, né, variar, a Tatinha, patroa, o Edirinho Neto, só nós quatro aqui, fazer pouquinho, pouquinho, a mandioca, a gente fez o churrasco em segunda-feira, sobrou, eu vou usar ela aqui, ó, para nós fazer a nossa costela com mandioca aqui, ó, olha aqui, vou fritar ela sem tempero nenhum, tá, tempero, depois, se estiver quase pronto, eu vou colocar o sal, entendeu, tempero, eu vou colocar daqui a pouco, depois de cozinhar ela, na pressão, eu estou descongelando aqui, não vou usar toda não, mas, aqui agora, eu vou passar para o panelo de pressão aqui, vou colocar a água, e vou pôr para cozinhar aqui, só o ouro aqui, ó, e aí, esse aqui, eu vou refogar, depois do que a cebola, as folhas, para receber a costela cozida lá, tá, vou pôr a água aqui agora, vamos pôr para a pressão, essa aqui, eu vou estar um pouco macia, vai ficar uns 20 minutos de pressão, viu, olha aqui, eu vou fritar a cebola aqui, né, fritar os ingredientes aqui, uma refogada aqui, onde eu fritei a costela, olha aqui, ó, fogal pulo de tomate, pimentão aqui, amarelo e vermelho, e aí, vamos fritando aqui, enquanto a costela vai cozinhando aqui, olha aqui, nós vamos colocar o nosso temperinho aqui agora, chimichuí, açafrão, chimichuí, açafrão, colarzinho, um pouquinho de tomilho, ervas finas, alho frito, vamos mandar uma bala aqui agora, saúde, olha aqui, costelinha aqui, cozidinha, agora acabamos de fritar aqui, agora vamos jogar aqui dentro, né, para poder dar uma, colar uma com a mandioca, e nosso molhinho ali, prontinho já, aí vou colocar o molhinho, com a amarela pronta aqui, vai dar um tchanzinho aqui, olha aí que maravilha, olha aqui, vou colocar a mandioquinha aqui, é cozida, também é muito aqui, vou tirar um pouquinho aqui, não vou pôr tudo não, olha aí, agora só falta o sal aqui, e o cheiro verde aqui a pouco, aí você pode colocar a da crua também, para cozinhar junto, mas eu tinha cozido aqui, e estou aproveitando ela, claro, não vou desperdiçar nunca, olha aí que maravilha, e as moldinhas, estão aqui tocando, uma pinguinha, ninguém é de ferro, só o ouro, agora vamos colocar o sal aqui, olha aí, põe um pouquinho aqui, depois nós vamos provar direitinho, vamos ver como é que ficou, agora tem que ferver para encorpar, porque ele vai engrossar, olha aí, agora que estiver pronto, eu vou mostrar para vocês direitinho, só o ouro aqui meu povo, frisinho desse aqui, olha aqui meu, só o ouro aqui, agora vamos colocar um cheiro verde, para dar um acabamento aqui, olha aí, olha aí que maravilha gente, a gente usa sempre com os telas do dianteiro, ele é mais magra, mais saborosa, olha aí, coisa mais linda, é isso aí. E aí E aí E aí